Em um ano de gestão, a segurança do Judiciário Estadual Paraibano foi contemplada por meio da continuidade do projeto Acesso Seguro, responsável pela instalação de 452 câmeras de segurança em 31 comarcas, das quais 21 fazem divisa com outros estados. O projeto visa controlar o acesso de pessoas às unidades da Justiça Estadual, seguindo procedimentos de identificação, submissão a aparelho detector de metais e utilização de crachá de identificação. Só em 2019, mais de 390 mil pessoas tiveram o acesso controlado nos fóruns da Paraíba. A presidência do TJ também aprimorou os contratos com segurança do tribunal, realizando uma economia de mais de R$ 1 milhão por ano. E firmou convênio com a Secretaria de Estado da Segurança e Defesa Social, com o objetivo de destinar às forças de segurança pública as armas que integram os processos penais, para que estas não permaneçam mais nos fóruns. Legenda Adriana Zanotto